Vamos lá, gente. Bom dia. O comentário é livre. Fiquem à vontade, tá bom? Essa é a minha opinião. Cadê a democracia? Ah, os caminhoneiros estão fechando a BR. Estão fechando as BR. Estão indignados com o Lula voltar, né? Não é caminhoneiro isso, gente. Isso não é caminhoneiro. Quem é família não faz isso, porque quem tem família sabe o que é que tá passando dentro de casa. O pobre, ele quer o mínimo. Sabe por que o Lula ganhou? Porque o pobre, ele não é ganancioso. O pobre, ele não é tão sonhador. O pobre, ele quer muito pouco. O Lula, mesmo sendo tão vazio em suas palavras, ele falou que o pobre queria ouvir. E é por isso que ele ganhou. Sabe o que o Lula falou? Que o pobre vai voltar a comer carne de novo. E isso fez o Lula ganhar do Bolsonaro. Porque o povo pobre quer muito pouco, Bolsonaro. O povo pobre quer comer bem, cara. E é coisa que o povo pobre não tava fazendo ultimamente com o seu governo merda. No seu governo, seu Bolsonaro, o povo ia pro mercado. Você não passou por isso. Dono de mercado não passou pra isso. Micros e empresários não passaram por isso. Mas o pobre, no seu governo, Bolsonaro, ia pro mercado e só comprava frango e vinha todo final do mês. E o Lula, mesmo tão vazio em suas palavras, em suas campanhas, ele falou que foi o mínimo que vai tirar o pobre dessa pobreza, desse governo merda que nós estamos vivendo. E é por isso que o Lula voltou à presidência. Aí vem você... As pessoas não precisam ser muito inteligentes pra saber de tudo isso que eu tô falando, gente. Precisa ser muito inteligente. Eu fiz campanha pro Bolsonaro, briguei com a minha família inteira. Fui banido do grupo da família. Tem parentes que eu não falo com eles até hoje. Só que eu me arrependi muito. Arrependi, votei agora no Lula. Não me arrependo. Espero que o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo, no mínimo, que o pobre volte a se alimentar bem. As crianças, abrir a geladeira tá cheio de orgute, cheio de danoninho. Que eu sei que muitas mães têm passado de abrir a geladeira, não tem um orgute pra dar pro filho. Não tem um danoninho. Porque essa crise afetou a nós que somos pobres. Não afetou os ricos. E quem votou no Bolsonaro novamente, gente, não é a classe pobre. É a classe que tem mais condição financeira, que não foi afetada pela crise. Porque é a classe pobre que é a maioria, votou no Lula. E é por isso que o Lula chegou onde chegou. Tá bom, gente? Essa é a minha opinião. E o governo do Bolsonaro foi o pior governo que já existiu. Vamos juntos. Uai, seu app de vídeos curtos.